Fala aí galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Forza Motorsport 6 Apex Eu vou jogar na série Holofote E eu vou aqui na corrida tudo o dia inteiro Vamos lá então, partiu! Eu vou jogar com o Ford Focus 2013 Muito bem, tá aí, olha só que carro bonito, carro irado E vambora! Eu vou jogar no circuito de Seabring International Raceway Circuito de clube, nos Estados Unidos A gente vai jogar debaixo de muita chuva E com certeza fica mais difícil, né? Você tem que tomar cuidado ao passar na poça de água E por aí vai Eu preciso chegar em sexto lugar, ou melhor Ou seja, em primeiro lugar Vamos lá Tá chegando agora? Se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like Deixa também o teu comentário aí E vambora! E... Foi nada, largada! Vambora! Vou sair logo em último lugar Pra variar Muito cuidado aqui O cara me fechando Que bonito Mas vamos lá Técimo lugar Oh, laminha chato É tenso, hein? Passar Passar nessas laminhas aí, mano Nessas poças de água aí É tenso demais Tem muito carro na pista, cara Porra! Novo lugar Bora, meu filho Anda, meu irmão O cara Fiat ali Porra! Dá licença Dá licença Você tá muito lento Eu não tô com paciência, não Dá licença que eu não tô com paciência, não, mano Quero tomba Olha só, mano Olha só, mano Tô dando trombada em geral aqui Mas tô em sétimo lugar, né? São quatro voltas Calma, Luan Calma, Luan Calma, Luan Calma que dá Dá pra chegar em primeiro Até que tem um retão Pra evitar o massa Essas lamas Ó, esse carrinho de novo Sexta posição Ó Dá licença, miserável Pô, o cara fica igual a tartaruga Ah, ele me passou Desgraçado, mano Dá licença Dá licença Caralho Jogar na chuva É tenso Ó, ó, ó Meu carro já Derrapando aqui Olha lá O carinha Saiu da pista Olha lá, mano O carinha ali Saiu da pista Se deu mal Vou me concentrar mais Mas se esses caras Deixar eu passar também, né? Os caras ficam Vou dar um balão Eu dei um balão Já era Balão do Luanzão Agora estou em segundo lugar Foi difícil chegar em segundo Mas não é impossível Segunda volta ainda Tem muita coisa pra rolar ainda E tem neguinho que acha que eu estou jogando no modo fácil, mano? Ah, tá Tá bom Ah, tá jogando no modo fácil aí, pô? Fácil é scumball, mano Se eu forra Não tá aqui de saber passar marcha na hora certa, não Se você não roda Difícil, mano Difícil É um simulador, né, cara? Olha lá Estou chegando aqui Perto do Primeiro lugar Terceira volta, cara Eu preciso É no retão que eu vou passar esse cara É no retão Ó, é aqui que eu passo Ó, ó Pronto Primeiro lugar Agora eu posso ir tranquilo Tranquilo Sem ficar nervoso Ah, o carinha está lá embaixo Tá lá embaixo Mas está se aproximando Volto logo na primeira Pra dar uma arrancada legal Ah, poça de lama Ah, poça de lama Agora a última volta Preciso comprar uma cadeira gamer Ainda não, não sei lá E agora a próxima Ah, poça de lama 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 E eu vou chegando em primeiro lugar Primeirão Aqui no circuito de Sebring Primeiro, primeiro, primeiro Primeiro, primeiro, primeiro lugar Novo emblema desbloqueado Piloto de fase Fiel ao Forza Prata Muito bem, muito bem, vamos lá Mais uma mentalha aí, né? Beleza, novo recorde Desbloqueei aí o Ferrari F12 Berlinetta Ferrari 2012 Muito bem, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Não se esqueça de se inscrever no meu canal Deixar aquele like bacana E compartilhar também com seus amigos Um abraço também para os meus amigos parceiros aí do Luan Gamers Dá uma olhada aí na descrição Tem vários parceiros aí, galera Que tá sempre chegando junto aí nos vídeos Um abraço para vocês E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers